Volta aqui Pepe Guardiola a escolher Rios. Na grande área, cruzamento do Trazado, o pontapé do meio da rua, para já, o primeiro tiro exterior é para John Stounds, o remato acabou-se de 28 anos, um dos principais da temporada. O Bayern, relembra-se que o Arnick trocou de treinadoras e até, diria, exteriores, estas, aos quartos-final da Taça da Alemanha, aos quartos-final da Liga dos Campeões. E, portanto, a uma bola na Alemanha, o pontapé livre aqui para a última jornada, a depender apenas de um próprio e com a possibilidade de vencer, venho consecutivo. Atenção ao Kimmich, abertura aqui e poder assim observar outros jogadores. Atenção à entrada aqui, tentativa, acima da média, este médio centro, Atenção a este primeiro quarto de hora esgotado, o pontapé de canto e ali a possibilidade que, mais uma vez, o Leroy Sané passe atrasado. A possibilidade do remato com muita força, mas por cima, ali, de Monsiella, a subir em demasia, tentativa, mas com mais uma boa jogada por Leroy Sané, ele que está aqui a dar velocidade ao flanco direto. Este pontapé livre, apontado com a bola, tocar os febros da baliza de Ederson, grande remato de Leroy Sané, a fazer estremecer a baliza dos Citizens, este tiraço aqui de Sané, veja-se bem, bola por cima, e não tinha a mínima chance. Um passo para a desmarcação de Lewis, ainda Lewis na grande área, ainda rico Lewis, o remato tigre de intervenção de Sommer para o primeiro golo. Na recarga, aí está feito o 1-0 para James McAtee. E, primeiro golo para o Manchester City, a meio da primeira parte. Na recarga, bom lance, construído por Lewis, depois do passo de Kyle Walker. Aqui está a desmarcação de Lewis, com alguma felicidade, ali na luta com o Pamecano. E depois, o primeiro tiro é de Alvarez. E, de recuperação total, assim disse Pepe Guardiola. E, do outro lado, o jogador que está em vias. A desmarcação do City, na época que terminou, na sua carreira, também não está aqui, a representar a passagem da meia-hora. Temos aqui a primeira alteração, tanto a entrada... A intercessão de Kyle Walker, não consegue evitar o pontapé de canto, mas mais uma subida de Alphonse Davis, também está a se manter cancelo pelo facto de outros jogadores regressarem aqui. e, aliás, a esquerda a funcionar, passo para o Walker. Ali, ação Lewis, grande área, ainda Lewis a tentar finalizar. Arique Lewis, ação agora, este tiro para aquecer as luvas de Ederson, arremate com muita força, ali na zona do corredor central, do pontapé. Este, Sadio Mane, exercícios que tem. Kingsley Coman, tiro exterior, mais uma vez, ali com a intervenção de Lewis, colocou-se ali à sua frente. Encontro mais amargo para... Abre Coman, o tiro para uma boa intervenção ali com a perna de Ederson. Possibilidade de contra-ataque aqui para... Mateo Kovacic. Somers corromou, ainda lá vai o Pamecano, o bola ainda está ali. Quase, quase entrar na blizzard, Jan Somers, corromou o guarda-redes contratado para substituir a Manuel Neuer. Equipa inglesa, com um de Lewis, do passe, do remato de Alphonse. Conhecendo aqui, as mesmas. Atenção aqui, porque Phil Foden tenta fazer o cruzamento na zona de... No centro da defesa, atenção a este passe. Na parte de marcação de... Também ter passado pelo Inter, mas na altura ainda assistido pelo... Alan. Foden. Foden. Ixi, é para o esquerdo. Mané. Tenta pintar cancelo, cai na grande área, o árbitro o manda por seguir. Tentou fazer aqui a simulação Sadio Mané. Marcação de Bernardo Silva, corrompamento atrasado, e a bolanha está ali a saltitar na linha de gol. Quase, quase o alto gol ali de Stanisic. Vai ali tentando de recuperar, levou com a bola ali com toda a força. Entrou aqui para o lugar, Bob, a grande área, espera o apoio e a mané, atenção um para um. A grande área com um cancelo, não conseguir a furar. Depois... Para este punta-pé, a bola por cima. Hidratação como tivemos na primeira parte. Para o mesmo banco. Ruben Dias e Bernardo Silva, a 20 minutos dos 90 para a entrada do Duarte. Minhar espaço, Bob, com dois adversários. Cilo. 65 mil aqui. Carcetes, cruzamento. E ali quase o golo. O golo para o Barbonico. Minuto 82. Não era de esperar, mas... Acá está, um a um. Excelente jogada sobre o lado esquerdo de Kratzic. O cruzamento ali para a pequena área. Toda a gente meio a dormir ali na defensiva do Manchester City. A City e aparece Matistel para fazer um a um. Cá está Kratzic a subir. Primeiro... Não passa agora a desbarcação na grande área. O remate e o Rich. Cá está. 2-1 para o Manchester City. Laporte do sítio certo depois da inerciência de Phil Foden. E coloca-se em vantagem novamente o City. Dá a ideia que se quisesse apertar. E quando quer apertar um bocadinho, consegue fazer...